Em Deus sempre serei vencedor, minhas lágrimas nunca se perderam, pelo contrário, com a ajuda de Deus, tornaram-se meu rio de esperanças. Meus inimigos jamais colheram em minha lavoura um único grão sequer de medo e de insegurança, nem retiraram de meu celeiro a minha confiança, porque Deus tem-me sustentado e encorajado em todas as minhas batalhas. Meus caminhos entreguei ao Criador e minha alma a Jesus, o Salvador. Por isso, o meu jardim, ainda em flor, está a perfumar a minha vida com as fragrâncias do mais puro e sublime amor. Sou guerreiro, sou soldado de Jesus, acredito nas vitórias, pois essa luz, que é minha virtude, minha paz, e que em mim reluz, anda a me mostrar e a confirmar todos os dias, que Cristo, o Cordeiro, é quem amoroso me conduz. É verdade, minhas lágrimas nunca se perderam, se transformaram em fios de oração e de clamor, e me ligam cotidianamente ao glorioso e potente Formador. Sim, é verdade, meus inimigos jamais de mim colheram quaisquer tipos de fracassos ou derrotas, porque em Deus sempre serei vencedor.